Tudo bem? Chegamos na sexta-feira, o último dia da semana, mas infelizmente também é o nosso último dia estudando a lição a respeito do livro de Apocalipse. E por isso o nosso texto está no último capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22 e nos últimos versículos eu queria ler contigo ali o verso 16, olha só. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e a quem quiser receba de graça a água da vida. O livro do Apocalipse, de tantas coisas maravilhosas que a gente estudou sobre ele nos últimos três meses, ele convida você a dar uma mensagem. Ele convida você a proclamar essa mensagem e essa mensagem está simbolizada na palavra que vem. Veja que é o espírito e a noiva que dizem vem. A gente já estudou que a noiva são aqueles que estão do lado de Deus, fazem parte da igreja de Deus, aqueles que estão firmes nos propósitos, nos princípios que Deus nos deu. E esses vão ter uma espera que não é uma espera passiva, é uma espera ativa. O nosso dever não é simplesmente cruzar os braços e falar assim, bom, tem que esperar a gente voltar, né, vamos lá. Não, a nossa espera é uma espera ativa porque eu e você temos a missão de contar a todo mundo a respeito das coisas que nós sabemos. Depois de termos estudado três meses sobre o livro do Apocalipse, você agora conhece um pouquinho mais do que você conhecia antes, ou muito mais, você tem agora uma missão. Quando Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá junto também uma missão. Você agora tem a missão de levar para outras pessoas esse conhecimento. Que ao você levar o Apocalipse, isso seja transmitido e temperado com o amor de Deus, transmitido e temperado com o Espírito Santo, e que você ensine a palavra de Deus para as pessoas, mas faça isso com o amor de Cristo. A nossa espera aqui, mais uma vez eu repito, não é de braços cruzados. O que você tem feito para apressar a volta de Jesus? Você sabe que algumas pessoas se incomodam com esse tema apressar, né? Parece que eu estou decidindo alguma coisa que Deus vai fazer. A verdade é que Jesus vai voltar, como diria um pregador famoso, queira você ou não queira. Mas Pedro, no seu livro, ele fala que nós podemos aguardar e apressar a volta de Cristo. De que maneira? Qual que é o meu e o teu papel nessa história toda? Bom, para que Jesus possa voltar, todas as pessoas têm que ter ouvido falar a respeito das verdades da Bíblia. Ou seja, para que Jesus possa voltar, o Evangelho tem que chegar a todo mundo. Bom, isso é humanamente possível? Não. Humanamente possível, humanamente é impossível. Nós nunca vamos conseguir. De que maneira que a gente vai conseguir pregar o Evangelho a todo mundo? De que maneira? Com o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo, de alguma maneira, Deus vai dar um jeito para o Evangelho ser pregado a todo mundo. E como é que nós vamos receber o Espírito Santo? Bom, aí basta pedir. Quando a igreja toda clamar pela descida do Espírito Santo, então Deus vai agir nos corações que clamarem. E Deus vai agir na minha e na tua vida. E assim nós vamos ter poder para pregar o Evangelho. E vamos poder um dia ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Que esse seja o seu desejo sincero. Que ao pensar a respeito da volta de Jesus, você possa fazer isso com um sorriso no rosto. Que ao imaginar aquele grande dia, onde nós vamos olhar para as nuvens do céu, vamos ver Cristo voltando. Que nós possamos levantar a nossa cabeça e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardarmos. A Bíblia é um livro fantástico, de um Deus que está ansioso para encontrar a humanidade. Um Deus que está ansioso para ter um relacionamento com você. E a volta de Jesus deve ser a respeito disso. Deve ser a respeito de finalmente podemos dar um abraço em Cristo. Finalmente podemos estar para sempre com o Senhor. É o encontro da noiva com o seu noivo. Esse é o desejo de Deus para você. Vamos orar pedindo que Deus cuide nosso coração até que esse dia finalmente chegue? Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas verdades. Obrigado pelo que o Apocalipse revela para cada um de nós. Prepara o nosso coração. Nos dá um sentimento de felicidade ao lembrarmos a tua volta. E por favor, Pai, venha logo nos buscar. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.